Alô, olá, boa noite, vou ficar aqui esperando um pouquinho começar a aparecer gente. Olá, Renan, tá subindo o Regis, Luciano Adão aí, oi Lu. Daqui a pouquinho a gente começa aqui, vamos só esperar chegar um pouquinho mais de gente. Boa noite, Regis. Ô, seu Cristian Cravo, olha só, que bom estar por aqui. Acabando essa confusão toda, quando você vier para o São Paulo, vamos ver se a gente se vê. Luciano Adão aí, Lucila, vamos lá. Bom, tem gente legal aqui hoje, pessoas que eu não vejo há muito tempo. Vamos lá, vamos começar, né? Como sempre, eu queria fazer sempre uma relação, quero sempre fazer uma relação aqui nessas lives. Deixar claro primeiro que isso aqui não é aula, né? Isso aqui é bate-papo, isso aqui são pensamentos, ideias que eu tenho e que, por favor, não são... Não levem isso como uma verdade absoluta. O meu ponto de vista é eu falando para pessoas de uma maneira absolutamente informal sobre o que eu penso, sobre o que eu vejo, o que é fotografia para mim. Então, não fiquem aqui acreditando que vocês estão ouvindo um teórico. Eu não sou o teórico. Eu acho que vocês que me conhecem sabem disso. Então, por causa dessa liberdade que eu tenho de poder falar sobre o que eu penso, sobre como eu vejo as coisas para pessoas que me conhecem, algumas não me conhecem, mas de alguma maneira estão próximas do meu pensamento, eu vou sempre tentar aqui nessas lives mostrar o trabalho de alguns fotógrafos. O primeiro foi a Cláudia Bateau. O livro dela era um livro que era uma série de fotografias. Aliás, um grupo de fotografias, porque você podia vê-las meio independentemente. Depois eu mostrei o trabalho do Mário Sorrenti, especificamente sobre o irmão dele. Aí já era uma série, porque a sequência era muito importante, apesar de não constituir uma narrativa, porque é sempre a mesma questão, é monocórdico o trabalho. E hoje eu vou tentar falar de um fotógrafo que já tem um trabalho mais baseado em narrativas visuais em cima de livros de fotografia. Eu vou sempre fazer uma relação com o Manuel de Barros. Em alguns momentos específicos eu vou falar algumas coisas do Manuel de Barros, porque eu acho que ele é um grande poeta que a gente tem que seguir. Então vamos lá. Tem uma pergunta que foi feita pela Rosângela Andrade sobre o uso do termo produção e do termo criação. Essa pergunta é uma pergunta bastante difícil de ser respondida, porque ela exige uma reflexão bem ampla de todo o processo histórico, inclusive de se fazer obras de arte. O que significa uma obra de arte? Quem dá esse valor de obra de arte? Quem atribui isso? Quem legitima isso? Como isso foi mudando? Como isso foi se transformando? Mas eu vou tentar aqui para a gente lançar essa ideia. Eu tenho um pensamento muito claro, assim, para mim claro, talvez, mas que não vai dar para abarcar aqui numa live de uma hora. Eu acho que essa é uma discussão para muito mais do que isso, porque envolve inclusive mudanças de comportamento, de mercado, uma série de coisas que eu acho que afetam. Mas a palavra produção, ela para mim está sempre relacionada com uma questão de funcionalidade. Você produz algo, porque este algo que você vai produzir vai ter uma função, uma função bem clara e bem determinada. Ninguém produz alguma coisa, ninguém é muita gente. Então vamos corrigir, deixa eu rever de novo assim. A palavra para mim produção, então, está vinculada a essa questão, a questão do gerar algo que tem funcionalidade para a sociedade, que tem um exercício de existência na sociedade. O fazer ou a criação artística, a criação tem uma série de questões que também são bem complicadas com esse tema, porque não tem nada a ver com um aspecto de transcendência, de iluminação que cai em você. Não, é em cima de muito trabalho, em cima de esforço que isso funciona, essa criação que eu considero como criação. A criação artística é um ato em que você não tem garantia do resultado, não no sentido do que você pretende, mas no sentido do que vai ser a funcionalidade e o uso dela. Quando a gente está criando alguma coisa, todos nós que estamos criando algo, tentando ser o mais sincero e honesto possível com o nosso processo de fazer, não tem certeza nenhuma do resultado. E não tem certeza nenhuma do que esse resultado que a gente vai tentar chegar vai repercutir e de que forma isso vai repercutir. Então, a diferença para mim é essa. Então, quando meus alunos me questionam muito sobre isso, mas a minha produção é a minha produção, a minha produção, eu falo assim, bom, você precisa entender, se você está fazendo algo que tem uma função muito específica, muito certa, e não tem nada de errado nisso, não tem nenhum demérito nisso, se você vai fazer um trabalho que você sabe que vai ser vendido para colocar na parede, é extremamente honesto, não tem nenhuma crítica sobre isso. Mas isso é muito diferente do fazer artístico. O fazer artístico tem sempre para mim essa característica de uma incerteza de resultado. E essa incerteza de resultado em todos os aspectos, inclusive no aspecto comercial. Então, a diferença para mim está aí entre usar a palavra produção e usar a palavra criação ou fazer artístico. Isso é muito interessante. Eu queria citar aqui uma frase do... Tem um livro que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, que é do Atelier de Jacomette, do Jean Genet, que o Jean Genet foi um grande escritor francês, e ele fala sobre o trabalho de Jacomette. E tem um momento aqui em que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que para mim coloca um pouco essa pontuação. Então, os meus pensamentos, em vez de ficar querendo justificar e explicar demais, eu vou lançar alguns outros discursos, quer sejam poéticos ou quer sejam mais do campo da literatura, mas para dizer... E da literatura é da prosa, para colocar um pouco o que tem por trás do meu pensamento. Então, o Jean Genet, falando do trabalho do Alberto Jacomette, ele fala a seguinte frase. É um pouquinho longa, mas acho que vale a pena. Não compreendo bem o que em arte se chama um inovador. Uma obra deveria ser compreendida pelas gerações futuras, mas por quê? E o que isso significaria? Que elas poderiam utilizá-la? Para quê? Não entendo. Mas entendo bem melhor, ainda que muito obscuramente, que toda obra de arte que queira alcançar as mais grandiosas proporções deve, com uma paciência e uma aplicação infinitas, desde os momentos de sua elaboração, descer aos milênios, juntar-se, se possível, à noite imemorial, povoada de mortos que irão se reconhecer nessa obra. A obra de arte não se destina às novas gerações. Ela é ofertada ao inumerável povo dos mortos. Bom, eu acho que isso dá para gerar uma série de entendimentos e discussões diferentes do que significa fazer um fazer artístico. Então, é um pouco para deixar para uma reflexão, se alguém quiser fazer alguma colocação, quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Bom, então, essa relação, a relação que ele coloca para mim ali na frase, só para tentar dar uma explicação, quando ele fala para as novas gerações, ele está falando exatamente dessa funcionalidade. e quando ele fala para a geração dos mortos, ele está falando da não funcionalidade. Então, quando a gente faz alguma coisa que tem um caminho do fazer artístico, de um esforço, de encontrar uma linguagem própria, um percurso próprio para expressar aquilo que nós sentimos, pensamos, refletimos e vemos sobre o mundo, não interessa qual o caminho que você queira e qual linguagem, o compromisso tem que ser muito com as suas verdades e não com a funcionalidade que aquilo que você faz vai gerar lá na frente para você. Tanto no sentido de benefícios de reconhecimento, de qualquer coisa, inclusive benefícios financeiros. Eu acho que tem essa questão que é bastante complexa de entender. Não sei se eu vou responder essa pergunta, se eu conseguir responder a pergunta dela, da Rosângela, mas acho que é por aí. O discurso eu não vou ficar me alongando muito se as pessoas não tiverem muito querendo se estender muito sobre isso. Deixa eu só ler aqui. Seria como se a criação artística respondesse questões artísticas, a transformação das condições objetivas em outra realidade, em poética. É atual, é atemporal. É. Eu acho que o cuidado que tem que ter, Lucila, é a gente não colocar a invalidação no processo produtivo de algo que tem uma função específica. eu acho que isso tem muito valor e é muito meritoso, mas é diferente do fazer artístico. Eu acho que a gente tem, a gente não, a gente vulgarizou o uso das palavras para que nessas palavras adquiram, como o Sérgio Fingerman, amigo meu, diz, elas ficam gordas, cheias de significados, e tudo se acomoda dentro daquela palavra. E isso é perigoso, porque isso gera muita confusão depois. Eu acho que é por aí o caminho. A gente voltar, fazer as palavras ficarem mais magras e mais precisas, e servindo melhor para aquilo que elas efetivamente têm como proposta. Bom, aí, voltando, para chegar no Marril, que é o fotógrafo que eu quero mostrar para vocês, a gente precisa entender um pouquinho uma coisa que eu também queria falar, uma outra frase, agora é o momento de falar do Manoel de Barros. Ele falou assim, Contenho vocação para não saber línguas cultas. Sou capaz de entender as abelhas do que alemão. Eu domino os instintos primitivos. A única língua que estudei com força foi a portuguesa. Estudei-a com força para poder errá-la ao dente. E eu acho isso fantástico, porque só você realmente conhecendo uma língua para você poder subverter as regras dessa língua e fazer algo que seja realmente interessante. E eu acho que o Marril é um bom exemplo disso. e vocês vão ver o porquê. Então, o Marril, ele é um fotógrafo, vou contar um pouquinho a história dele, e aí alguns pensamentos vão vindo junto com isso. O Marril, ele é fotógrafo holandês, ele nasceu em 50 e... 55, se eu não me engano. E o Marril nunca foi um fotógrafo no sentido da fotografia aplicada. Ele nunca trabalhou vendendo o material dele, a fotografia, clicando para os outros. Nunca fez isso na vida dele. Ele entrou diretamente pelo percurso artístico com a fotografia. E ele é um fotógrafo no sentido de que ele usa a linguagem fotográfica para se expressar. Mas ele é um artista que usa a fotografia para se expressar, mas é a fotografia a linguagem dele de fato. essa questão do uso da fotografia, enfim, isso é uma outra discussão que vai longe. E ele começa a fazer o seu percurso, ele aprende a fotografar com câmeras quebradas. O pai dele trabalhava numa corretora de seguros e quando alguém tinha um seguro de uma câmera que a câmera quebrava, a corretora trocava essa câmera e ele acabava ficando com esse material que era um rejeito. Então, o Mahil aprendeu a fotografar usando câmeras quebradas. Isso significa, primeiro, que tem duas coisas interessantes nisso. Primeiro, ele aprendeu a lidar com o imponderável, com aquilo que chega para ele apesar do esforço dele do contrário. Então, uma câmera quebrada que não avança um filme, uma câmera quebrada que ela encavala ou que simplesmente não está fotometriando direito, que trava numa certa ou não acerta. Enfim, N problemas diferentes. E aí, ele aprendeu a lidar com essa imprevisibilidade de resultados e o quanto isso podia entrar no trabalho dele. Por outro lado, ele foi uma pessoa que mergulhou profundamente no aprendizado da técnica e da linguagem fotográfica para poder exatamente entender e compreender quando essas coisas imponderáveis faziam sentido ou não faziam sentido no trabalho dele. Então, veja que uma característica de percurso que ele acabou escolhendo a fotografia, já introduz ele na fotografia quando ele começa a realmente trabalhar para um fazer artístico, ele já domina tecnicamente muito bem a fotografia por uma limitação técnica que surge, mas ele tinha a liberdade e o entendimento de usar uma coisa da fotografia que é muito interessante, especialmente, claro, quando eu falo aqui de uma fotografia analógica, que é o imprevisível, o imponderável que acontece e na hora que ele acontece, ele acontece muitas vezes destruindo o que você faz e muitas vezes podendo potencializar, depende de como você vai usar esse material. Então, ele tinha uma abertura maior do que normalmente quando a gente vai estudar fotografia, a gente passa a ter, a gente aprende a dominar a técnica e passa a ser rigoroso nos aspectos de como aquela imagem é construída porque você aprendeu o que tem que ser daquele jeito. Mas não é assim isso, na história da fotografia a gente já sabe disso há muito tempo. Os fotógrafos japoneses que eu amo, em algum momento eu vou falar sobre eles, para dizer isso para nós. Bom, mas enfim, o Maril, então, ele é um cara que, hoje ele é um fotógrafo que tem algumas galerias pelo mundo que representam ele, ele vive do trabalho artístico dele, da venda das obras dele, mas o Maril sempre teve no livro o seu maior caminho de expressão. Os livros dele, então, constituem uma narrativa visual, eu não vou mostrar os livros inteiros e, portanto, não dá para a gente querer entender o que significa uma narrativa visual aqui. Mas ele mostra para nós algumas questões também super interessantes, é sobre elas que eu vou tentar abordar. Além dessa questão da imagem, um pouco mais, uma imagem que tem uma certa liberdade no rigor formal que o Manuel de Barros fala e que ele tem também, apesar de dominar profundamente, ele vai mostrar para nós que uma sofisticação, a coisa mais determinante num trabalho fotográfico é o processo de edição desse trabalho. Isso parece chovendo molhado, mas não é. As pessoas ainda, eu ouço ainda muito, como dou aula há muito tempo, eu ainda ouço uma enorme preocupação dos fotógrafos em estar fotografando o tempo inteiro, criando, fazendo fotos o tempo inteiro, porque se eles não estão fazendo fotos, parece que eles não estão produzindo, não estão criando. E isso não é uma verdade. A gente vai criando um repertório visual, um dicionário visual durante toda uma vida que a gente vai reaproveitando, vai reutilizando, vai revendo, vai ressignificando, vai transformando. Então, uma imagem que foi usada num trabalho volta num outro trabalho de um outro jeito e a gente vai dando novos contextos. A fotografia, ela é essencialmente edição, é o que você faz com a imagem, como você dá forma para a imagem. Se você vai colocar uma imagem numa parede, qual é o tamanho, qual é o processo de impressão, qual é a dimensão da cena, é aí que a imagem vira alguma coisa. Quando você coloca num livro, é aí que você dá significado para essa imagem. Então, enquanto a gente não faz esse exercício de materialização, a imagem é só uma imagem. O significado dela, a experiência que ela pode oferecer, o peso que ela pode oferecer simbólico de algo que você quer expressar, só vai acontecer quando você colocar ela num suporte que ela fique materializada, ela vire alguma coisa. Então, eu acho que a gente tem que entender que é na edição que isso acontece, é você entendendo o seu material que isso acontece, é você entendendo o que você quer com ele, é que isso acontece. E para isso a gente precisa estudar muito, trabalhar muito e ter uma boa formação. Eu vejo, por exemplo, se você for olhar vários fotógrafos, como por exemplo, Miguel Rubranco, um cara que, se você olhar os livros dele, tem fotografias que são recorrentes em vários livros e os significados das imagens são totalmente distintos, porque o contexto em que elas estão colocadas é distinto, apesar da temática dele, a temática não, as questões dele serem sempre muito limitadas. Então, o Mahil, ele é esse cara que tem dentro da narrativa visual, dentro de um livro, a sua essência fundamental de expressão. O Mahil, ele nunca fotografou nada em nenhum lugar que não fosse da intimidade e do universo dele. Então, todas as imagens que eu vou mostrar aqui ou são pessoas que convivem com ele ou são lugares que ele frequenta e está sempre ali em contato. Ele nunca se pautou em fotografar alguma situação, uma circunstância. A fotografia é o cotidiano dele, a fotografia é sobre o cotidiano dele e sobre o próprio processo de vida dele. Eu vou responder a sua pergunta depois, Daniel. Deixa eu só seguir um pouco em frente. Então, quando a gente vai olhar o trabalho do Mahil, a gente tem que entender não qual é a história dele, nada disso, que não é disso que eu estou falando, mas entender que a gente está mediante um artista que o território de pesquisa dele, o território visual de pesquisa dele é o cotidiano dele, a vida dele, quer seja o universo mais íntimo, restrito, ou os lugares por onde ele anda. Então, o primeiro livro que ele publicou é esse aí que vocês estão vendo aí na frente, chamado Heartbeat. Esse é um livro esgotado, mas logo de cara a gente percebe que tem essa foto que eu acho maravilhosa, que é do filho dele. E o Mahil, portanto, ele é um homem que pensa o livro e, portanto, se ele pensa o livro como objeto de transmissão da experiência que ele deseja, o formato do livro, o acabamento do livro, tudo isso é muito relevante e importante. Então, eu vou abrir aqui em algumas fotografias, vou pular, vocês vão ver que ele tem todo um projeto gráfico muito bonito. E eu vou direto para uma imagem que é essa imagem. Não sei, aqui tem um certo reflexo, mas acho que dá para ver bem a imagem. Essa imagem, nós vamos olhar ela em outro livro, num outro contexto. então é claro que numa narrativa visual é muito importante a gente entender a sequência, ele sai dessa página dupla que aqui a gente não vai conseguir ver jamais para essa página. Isso é uma outra coisa, livro de fotografia a gente vê na mão, a gente não vê em vídeo na internet. Aqui então a foto da capa, ele também nesse livro mistura muito texto com imagens, ele sempre fez isso. E essa outra imagem que vocês estão vendo aqui também vai aparecer num outro livro de uma outra forma. Aqui é uma página que a gente tem essa foto aqui que está ao lado. O livro vira assim, está vendo? Aqui é muito grande as imagens aqui desse livro. É uma correlação maravilhosa, essa mulher se desnudando e esses pássaros alçando o voo de uma árvore. E aí a importância do símbolo da árvore como símbolo de fertilidade, de conexão das coisas terrenas com a transcendência. depois a gente vai olhar essa imagem aqui, essa dupla. Aqui também eu acho fantástica, essa mulher segurando uma criança que está toda enrolada e ao lado essa imagem que é esse labirinto visual que vai jogando a gente para o centro desse mundo onde tem essa relação tanto de forma do corpo feminino com a forma dessa criança com essa circularidade quanto a questão da fertilidade da mulher da potência feminina também aparecendo aqui. E aqui também uma outra imagem aqui a gente vê é um banco que está em dois frames aqui não dá para ver direito mas isso aqui é a marca do frame ele está com dois frames aqui, o preto do frame está aqui então tem quase que um pequeno deslocamento visual que constrói a cadeira parece que a cadeira está partida mas na realidade são dois frames diferentes que constituem essa imagem também é um outro jogo isso tudo para mostrar e dizer o quanto na realidade vou pegar agora o outro livro o trabalho do fotógrafo de criação artística de fazer artístico está em cima claro do clicar do fotografar mas também muito mais baseado no que você quer colocar como discurso o que você tem como discurso e aquilo que você tem como imagem como você constrói essa relação sempre lembrando que é a imagem que contém o discurso que a gente quer é isso pelo menos eu acredito muito na fotografia como forma de expressão mesmo não adianta você colocar discurso em cima daquilo onde não existe esse livro chama Rain Child os nomes também são muito bonitos do livro tem o o primeiro Heartbeat o segundo Rain Child e tem essa foto então veja como é um trabalho em que na realidade a gente percebe a poética do trabalho em relação a a forma tem um profundo conhecimento de como essa luz entrou nesse lugar o que vai aparecer o que não vai aparecer as linhas as formas mas a imagem é meio borrada meio imprecisa ela constrói em nós uma experiência visual ela não está tratando simplesmente de um jardim de flores com uma janela ao fundo não sei se olha aqui a foto daquela cadeira agora num outro significado num outro tamanho totalmente diferente ao lado de uma outra foto que é a foto de um texto com um desenho meio parecendo uma caveira interessante eu não vou ficar explicando para vocês aqui as correlações todas que podem ter porque cada narrativa tem a sua história e cada narrativa atinge cada um de nós de um jeito diferente mas é muito interessante você pensar no texto como algo que é um relato como essa figura dessa caveira em acho que Nankin me parece ao lado dessa cadeira rompida partida desse banco partida aqui só para vocês verem outras páginas ao lado desta página aqui também eu acho uma dupla maravilhosa a gente vê essas duas crianças nesse contraluz essa cortina suspensa e ao lado dessa fotografia que é para mim incrível não vou ficar explicando o que é a foto depois até posso falar mas eu acho que a imagem pode dizer deixa eu aproximar um pouco para vocês verem melhor e aí aqui de novo aquela primeira foto da mulher que eu falei que estava sangrada na página enorme agora aqui ela ganha um outro significado ao lado dessa foto aí tem uma relação interessante de formas também tem uma relação de novo o gesto dessa mulher de estar calçando um sapato ou tirando a calcinha ou colocando a calcinha a gente não sabe muito bem porque tem uma insinuação bastante erótica nessa imagem porque a gente percebe se observa com muito cuidado que essa mulher está sem calcinha e o que significa essa criança do lado enfim a gente pode começar a construir um monte de discursos interessante que essa foto é muito mais perceptível esse aspecto que eu falo do erotismo no sentido de quase denunciar os pelos pubianos da mulher e ela é menor essa mesma foto no outro livro ela é muito maior e é muito menos perceptível esse detalhe ou aqui por exemplo um caso típico do trabalho do Mahil que é uma imagem que ficou encavalada aqui no filme a mesma paisagem feita umas duas ou três vezes seguidas e que ficaram encavaladas no filme e ele transforma isso numa única imagem quer dizer isso passa a ser ao invés de ser um material que ele rejeitaria e passa a ser uma imagem que ele vai usar dentro do trabalho dele aqui é uma imagem que eu acho fantástica clássica imagem feita de um avião mas é impressionante porque parece às vezes parece um coração o jeito que ele usou essa moldura para transformar isso num coração para mim essa leitura que eu faço então aqui só para complementar ele coloca nesse livro para vocês verem enquanto ele vai explorando a questão da edição do livro ele coloca nesse livro na parte final todo um processo de pesquisa para fazer o próprio livro então isso aqui por exemplo é a página com todos os títulos que o livro chegou a ter antes de chegar no título final Rainchild aqui é uma prancha de uma foto que ele estava pesquisando aqui são edições que ele fez e acabaram não ficando no livro uma sequência de um contato de filme enfim e para finalizar a apresentação esse é o outro livro do Mahil Botman chamado One Tree é o penúltimo livro dele ele tem um mais um livro deixa eu ver o que a Luciana está falando aqui eu sei que você prefere materializar a apresentação do trabalho mas depois você diz o que você acha de materializar digitalmente por exemplo livros digitais instagram exposições virtuais então antes de continuar aqui vamos voltar aqui um pouquinho depois eu finalizo isso Lu eu acho que tudo é uma questão de pertinência instagram instagram mídias digitais vídeo qualquer coisa que você for qualquer materialização que você for fazer do seu do seu repertório visual é válido desde que tenha pertinência por que escolher aquele suporte por que fazer um livro em offset digital e não um livro fora as questões comerciais claro que a gente tem que entender essas questões comerciais como fundantes mas não levando em consideração essas questões financeiras qual é o meio qual é o suporte que a sua obra vai ter o valor de significado que você acredita que é o que você quer expressar uma fotografia de um metro e cinquenta por um metro e oitenta ou de um metro e cinquenta por um metro e cinquenta não interessa o tamanho dela uma fotografia de dez por dez centímetros todas elas tem potências e limitações depende de como você quer usar fazendo um livro digital um offset digital tem potências e limitações fazendo um offset fazendo uma imagem para gerar no instagram tem potências e limitações fazer um vídeo tem potências e limitações tudo tem potência e limitação depende do que você quer depende de como você acha que o seu trabalho atinge o resultado de potência expressiva que você deseja a fotografia que virou moda nas grandes exposições e feiras de fotografia eu estou falando que ganharam dimensões gigantescas essas fotografias tem dimensões gigantescas elas tem sentido algumas coisas outras coisas não tem sentido algum fazer nesse tamanho a não ser o sentido pura e simplesmente de querer vender e aí nós estamos falando de novo de produção não estamos falando de fazer artístico o que não está errado não é demérito mas como fazer artístico cada obra sua cada imagem ou conjunto de imagens tem um formato adequado de expressão para ele é assim qualquer outra forma de expressão é que a fotografia é múltipla demais nas possibilidades e a gente se perde com isso mas de verdade eu acho que hoje o fotógrafo ele tem uma responsabilidade muito maior do que o fotógrafo comprometido com o seu fazer com o seu fazer e eu falo do fotógrafo autoral ele tem muito mais responsabilidade sobre as escolhas dele não pode ser escolhas pura e simplesmente não deveriam ser escolhas pura e simplesmente por conveniências porque aí você está empobrecendo a potência artística do seu trabalho se o seu trabalho pede para você fazer em imagens de sei lá a imagem só vai ter a potência que você espera que ela tenha se ela for de um metro e meio por um metro e meio se você for tentar fazer isso 20 por 20 centímetros porque a tua imagem vai ser vendida por 20 por 20 centímetros você já perdeu o caráter artístico do seu trabalho no sentido de entendimento do que ele é como obra e você está fazendo um objeto para vender ok mas o significado é outro então isso é muito difícil porque cada artista cada autor artista é uma palavra gorda também cada artista ou cada autor tem aí a relação com as suas obras e o que quer com elas não tem como julgar o que é certo e o que é errado não tem não é um patamar disso eu tenho livro feito em offset digital eu tenho livro feito em jato de tinta eu tenho livro feito em offset tradicional clássico cada um dentro das possibilidades do que eu podia e do que eu julgava que era melhor o interno a fer que é um livro que você tem ele é de tiragem limitada se ele é de tiragem muito limitada assinado que vai um print qual o sentido de eu querer fazer 600 exemplares disso não tem sentido então eu acho que é isso eu não tenho preconceito nenhum eu só acho que tem uma questão de pertinência aonde a sua imagem faz o resultado que você quer atinge o resultado que você quer como discurso eu acho que esse é o ponto claro que Instagram você alcança milhares de pessoas mas você e bilhões de outras pessoas e cada um vê uma imagem por menos de um segundo bom isso pode ser fantástico mas é isso que você quer para o seu trabalho é isso que é o seu trabalho não tem nada a ver com você continuar postando coisas no Instagram mas eu estou falando como suporte final para uma obra ou mesmo o tamanho ah jato de tinta ah é impressão não sei o que tem N técnicas diferentes exatamente por ter uma diversidade uma possibilidade uma gama gigantesca é que o fotógrafo tem que ser mais responsável com o que ele quer fazer em relação ao seu discurso nós temos esse privilégio eu transformo rapidamente uma imagem num arquivo digital que circula pelo mundo inteiro de um certo jeito eu posso fazer impressões de dezenas de formatos diferentes de dezenas de tamanhos diferentes bom e daí liberdade absoluta está longe de ser o campo das manifestações artísticas quando você faz escolhas você está sempre limitando então essa limitação faz parte do jogo vamos ver o outro livro não sei se eu te respondi Lu esse livro então é o Antrices vamos ver que é um livro bem reduzido bem diferente dos outros dois eu vou mostrar algumas imagens então pra você o livro ele começa a usar com a guarda tendo uma impressão infelizmente não dá pra vocês entenderem sentirem porque essa guarda ela tem um papel extremamente ela não é um papel áspero mas é um papel que tem uma textura muito bonita que se assemelha muito a textura das próprias folhas secas e dos próprios chãos onde ele foi fotografando essas folhas secas aí aqui o que é essa aqui primeira imagem essa imagem aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver bem ela na realidade é uma dupla exposição e aqui é um recurso absolutamente intencional do Mahil quando ele começou a aprender a fotografar com as câmeras e as câmeras começaram ele via que os filmes encavalavam ele começou a entender que às vezes uma imagem como resultado final daquilo que ele considera a obra não é uma um fotograma são dois três quatro fotogramas muitas vezes concatenados e outras vezes é um fotograma um fotograma duplamente exposto triplamente exposto então aqui é um caso por exemplo que você vai ver que tem uma dupla exposição que a gente nem percebe que é ou se acha que é um reflexo porque também isso não é o relevante do trabalho ficar discutindo como foi feito aqui por exemplo é uma imagem que eu acho maravilhosa e é você vê que tem um encavalamento de filme aqui aqui né aqui né aqui é uma outra imagem já clássica no sentido né é é Maril Botman o nome do fotógrafo depois eu apresento o nome dele direitinho aqui pra vocês verem tem essa foto que eu acho incrível aqui tem uma desproporção do tamanho da criança com essas pedras que é muito ou aqui que eu não sei nem se vai dar pra ver mas é uma imagem muito escura mas ela é maravilhosa são aqueles aquelas acho que é Chile o nome dessa árvore no campo de noite dá pra ver uma fotografia extremamente complicada de imprimir de ampliar e aqui aquela foto que eu falei daquele menino que tava com uma roupa que no primeiro livro tá virado pra cá no segundo livro ele inverte o negativo colocando ele nesse sentido de direção de encaminhamento aí o Renan escreveu o nome dele Machiel Botman mas se fala Maril Botman porque ele é holandês bom então claro como eu falei isso aqui não é uma aula isso aqui é um bate-papo é uma conversa e a gente eu queria mostrar um pouco pra conhecer a narrativa visual dele conhecer o que ele tem como proposta em cada um desses livros vocês precisam pegar o livro e ver o livro fisicamente eu não tenho como ficar aqui nem dar pra explicar eu teria que mostrar o livro inteiro pra mostrar o livro inteiro essa não é o suporte enfim não é o caminho mas é importante acho que vocês entenderem um pouco acho que essa ideia da questão que a gente tem aqui como desafio pra nós a pertinência do suporte que a gente usa pra um certo trabalho o entendimento claro do que é do que do que tem a importância de você dominar a linguagem que você vai usar pra poder subvertê-las porque esse negócio de sair fazendo de qualquer jeito não me venham com discursos que eu já vi fotógrafo falando isso ah hoje todo mundo é fotógrafo isso é uma mentira isso é uma falácia isso é uma bobagem porque é quase como se você reduzisse o ser fotógrafo no clicar um botão isso é uma questão absolutamente só operacional dentro de um processo muito mais amplo do que é ser fotógrafo ser fotógrafo se expressar com uma imagem captada através de um sistema muito específico então não tem essa 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 não pode ter essa inocência de que você vai usar uma linguagem de qualquer jeito porque qualquer coisa serve porque o teu discurso serve não você tem que dominar essa linguagem pra você subverter e fazer as coisas do jeito subvertido subversivos você precisa dominar aquele formalismo aquela linguagem que você escolhe a subversão ela é sempre um ato de subverter um algo que é conhecido se não é conhecido você não está subvertendo nada se você não conhece você não subverte então pra subverter precisa conhecer isso é muito interessante e aí vou só pra finalizar o nosso dia de hoje com mais um poeminha do do Manuel de Barros porque eu acho que ele fala um pouco sobre essa questão de uma maneira muito delicada e nada nada preocupado com o que é com a questão do ser fotógrafo o nosso Manuel de Barros esse livro do Manuel de Barros é fantástico Manuel de Barros ensaios fotográficos então vamos lá pra gente encerrar nossa Regiane não sai antes de finalizar aqui porque é importante comparamento os rios recebem no seu percurso pedaços de pau folhas secas penas de urubu e demais trombolhos seria como o percurso de uma palavra antes de chegar ao poema as palavras na viagem para o poema recebem nossas torpesas nossas demências nossas vaidades e demais escorralhas as palavras se sujam de nós na viagem mas desembarcam no poema escorreitas como que filtradas e livres das tripas do nosso espírito eu acho que essa frase esse poema aliás é maravilhoso ele escreveu para todo mundo que constrói usa uma linguagem o quanto essa linguagem precisa ser trabalhada desenvolvida apurada precisa ser limpa e no caso da fotografia a limpeza de tudo isso desses galhos das coisas dos nossos desejos está em editar o material eu sempre falo com meus alunos que o maior erro que alguém faz é dar discurso para uma imagem porque não adianta você não vai estar do lado dizendo para todo mundo o que aquela imagem significa a imagem tem que ter o discurso que chega até nós e diz alguma coisa para nós isso depende muito do nosso repertório da nossa cultura então eu vejo alunos fazendo edição e eu sempre que discuto isso brigo com isso mas você está dando esse tipo de discurso para essa imagem não é ela que está dizendo isso é você que está dizendo que ela tem isso é interessante pensar nesse aspecto o tempo e o distanciamento fazem a gente ler a gente aprender a ler o que nós fazemos com uma maneira mais limpa mais clara por isso que edição é fundamental então eu vou terminando por aqui se ninguém tiver mais nenhuma pergunta para falar eu vou só finalizar então com mais uma do Manuel de Barros que hoje eu estou inspirado com o Manuel de Barros aqui porque ele realmente é maravilhoso que é sobre a questão também um detalhe rapidamente um detalhe importante tanto a Claude Bataut como primeira como o o o Mário Sorrenti que foi o segundo tem uma questão no fazer fotográfico deles com o referente com aquilo que é fotografado né o o o o o o Marril não o Marril não tem uma relação no sentido de ele não quer que a imagem nos toque pelo que ela é pura e simplesmente mas pelo que elas possam representar para nós então uma cadeira partida não é só uma questão de ser uma cadeira partida cadeira partida ok esse é o referente mas é o que aquela cadeira partida representa dentro da narrativa que ele constrói simbolicamente né a perda de um lugar de um espaço bom enfim a gente pode aqui ficar devane entrando em devaneio sobre o que significa isso mas o Manuel de Barros também nos explica isso de um jeito muito mais bonito que é assim chama O Punhal eu vi uma cigarra atravessada pelo sol como se um punhal atravessasse o corpo um menino foi chegou perto da cigarra e disse que ela nem gemia verifiquei com os meus olhos que o punhal estava atolado no corpo da cigarra e que ela nem gemia fotografei essa metáfora ao fundo da foto aparece o punhal em brasa é isso aí é isso aí a luz do sol é um punhal o punhal é uma outra coisa o pássaro morto é uma outra coisa e a gente vai entrando num 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 processo muito mais poético muito mais sensível muito mais amplo do que a produtividade do mundo contemporâneo né então acho que a produtividade é realmente algo que a gente precisa se livrar no meio artístico e resgatar o fazer sem demérito para aqueles que só estão pensando o único exclusivamente em ganhar dinheiro vendendo imagem não é essa questão de jeito nenhum mas entender o fazer nós enquanto autores temos que entender o que nós fazemos né em que lugar que nós nos colocamos depois como é que o mundo lida com isso e trabalha com isso é uma outra questão e todas as opções que existem que existem por aí são válidas não tem nenhuma que eu ache inválida todas são válidas e não tem nenhuma melhor do que outra não tem demérito em nenhuma dessas outras coisas desde que sejam todas feitas com comprometimento com seriedade com honestidade que é aquele o caminho que você escolheu eu acho que esse é o ponto fundamental então se ninguém tem mais pergunta vou dar mais um minutinho só para alguém que quer perguntar alguma coisa falar alguma coisa deixa eu ver se aqui teve alguma pergunta vou colocar o óculos porque senão não enxerga Raquel olha lá Luciana após o filme o filme 10% é maravilhoso Yasmina eu acho que não tem nenhuma pergunta e a única pergunta que me fizeram foi essa sobre produção e fazer artístico ou criação artística acho que tinha uma pergunta do Daniel para trás que eu deixei eu vou responder essa pergunta mesmo que seja para vocês ele acho que já saiu porque fica gravado Marcelo eu tenho que sair não, não é aqui cadê aqui a pergunta dele eu já vou achar como não confundir o reaproveitamento de imagens com a falta de criatividade eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra exatamente desse ponto de vista que eu estou falando que eu falei Daniel depois você vai ter oportunidade de ouvir a resposta você usa a imagem reutiliza a imagem reutiliza a imagem reutiliza a imagem e elas ganham significados diferentes o fazer artístico na fotografia não tem nada a ver e única e exclusivamente com o clicar com a necessidade de fazer coisas novas o tempo inteiro essa inovação o tempo inteiro de coisas isso não não é verdade a gente está criando quando a gente está pensando quando a gente está mergulhado nas angústias por exemplo de um isolamento como a gente está vivendo agora a gente não sabe o que vai ir o que isso vai gerar de repercussão não só social global como individualmente em nós o que isso vai mexer conosco como isso vai aparecer em trabalhos não é uma reação imediata agora que traz isso para nós esse aliás falando nisso eu acabei olha ainda bem que eu não encerrei essa profusão enorme de materiais que estão acontecendo sobre a quarentena eles são extremamente importantes porque eles mostram que as pessoas estão vivenciando as suas experiências e que é muito importante vivenciar essas experiências mas ainda é muito cedo de olhar para esse material e dizer que alguma coisa disso tudo está gerando algum resultado artisticamente falando eficiente eficaz na função artística em si a gente vai demorar muito tempo para entender tudo isso discernir tudo isso destilar tudo isso e ver o que vai ser de resultado então só para finalizar antes de encerrar eu queria só fazer uma propaganda aqui rapidinho visitem esse site territuarsansible.com esse site é um site coletivo mas que tem a direção artística do Pierre Devan e lá tem uma série de projetos de uma relação binacional França e Brasil eu faço parte desse projeto e a gente o Pierre criou convidou fez um chamamento público para todo o universo de pessoas que ficam no entorno de quem já fez coisa com ele e tudo trabalhos com ele de mandarem para ele que ele selecionaria de uma maneira bastante aberta e honesta assim aberta manifestações em relação ao que está acontecendo sobre o isolamento e lá tem já no site uma página que está falando sobre o confinamento sobre o isolamento então tem poemas tem vídeos tem textos tem fotografias tem pinturas tem gente de altíssimo nível por exemplo como Arnaldo Batista como Renato Fiuza Celso Brandão tem um universo lá de coisas para serem vistas e a proposta não é ter uma edição dizendo que isto é o trabalho de alguém ou não são recortes muito curtos muito pequenos mas que está criando uma massa de gente fazendo esse trabalho e colocando as suas expressões eu acho que vale a pena vocês visitarem e darem uma olhada tem coisas muito interessantes mas também é um outro campo de iniciativa individual do que cada um está vivendo bom acho que é isso Lucas obrigado por ter colocado o tag do território sensível João Muniz valeu obrigado obrigado você Bianca obrigado finalizando mais uma coisinha agora que eu vi aqui o nome da Bianca eu consigo escrever aqui? deixa eu ver no canal da Bianca Beckel que é a galeria com quem eu trabalho tem todas as lives lá para serem vistas estou colocando aqui o nome então entrem lá no youtube quem quiser ver as lives que não foram não foram não viram está lá e essa aqui também vai estar lá mais para frente tá bom? então super obrigado e até logo até a próxima até a próxima quarta-feira às oito da noite